O exercício físico vai ser complementado a nossa vida. Pense que o exercício físico é algo para que a gente sempre foi projetado. A nossa vida não foi planejada para ser parada. O nosso corpo só muito recentemente ficou acostumado a ficar sentado, deitado. Você vê como o homem precisava caçar, o homem precisava procurar comida constantemente. Isto era uma questão de sobrevivência. O homem das cavernas, por exemplo, a primeira coisa que tinha que fazer era pensar em arranjar comida. Lembra também que ele não tinha geladeira, não tinha como conservar as coisas. Então, se ele caçava no dia anterior, ele podia não ter já comida no dia seguinte. Ele tinha também um sentimento de partilha muito grande. Ele não precisava, não podia caçar um animal todo grande porque ele não conseguia comer tudo. Então, ele conseguia dividir aquilo entre os seus. Assim como os animais também dividem a sua caça com o seu grupo. O homem precisava mexer o corpo, precisava correr, precisava criar estratégias para a sua alimentação. Nem que fosse simplesmente se mudar de onde estava até um território onde ele conseguisse encontrar sementes, raízes ou plantas das quais ele pudesse buscar o seu alimento. Então, o exercício físico não é um luxo. O exercício físico não é uma coisa separada do nosso programa, da nossa programação humana. E nós fazemos parte dessa natureza porque todos nós buscamos o alimento, buscamos formas de buscar energia a partir do que a própria natureza nos dá. Só muito recentemente é que o homem caiu nesse mundo de conforto, nesse mundo de facilidade para o alimento. Hoje, você vai no supermercado e você tem milhões de calorias disponíveis de diversas formas. Mas o nosso corpo foi programado para se movimentar, correr, buscar o alimento. E é essa a função do nosso alimento para que a gente consiga se mover. Isso para dizer que o nosso corpo, através do movimento, é que produz a sua própria longevidade. Um corpo que não se mexe é um corpo que vai definhar, é um corpo que vai ficar atrofiado. É esse o princípio da atrofia muscular. Se você já viu uma pessoa que quebrou uma perna, por exemplo, e ela tem que engessar a perna, ela fica com aquele gesso durante dois, três meses. Depois, quando o tiro, o que aconteceu com a perna? A perna encolheu. Então, o músculo foi todo comido, porque o corpo sentiu que aquele era um músculo que não era utilizado e depois deixa de mandar para lá aquilo que é necessário para esse músculo. Se ele não mexe, para que eu vou mandar proteína para lá, nutrientes para lá? Não precisa, deixa ele ali tranquilo, economiza energia e manda para outras partes. É por isso que a gente deve mexer o nosso corpo, não como uma penitência. Ah, eu tenho que mexer. Não. Encontra formas divertidas, encontra formas que sejam complementares à tua existência para mexer o teu corpo. Ou então, assume esse risco. Assume que o teu coração não vai bater tão forte. Claro, se você está sempre sentado, para que o corpo vai manter essa estrutura do coração super, hiper, mega forte? É um desperdício energético. Se você não põe o teu coração rápido e não faz exercícios respiratórios, por que o teu pulmão vai ficar tentando ficar mais forte e absorver mais oxigênio? Não vai, não precisa. Por quê? Porque não há utilização desses gases, não há utilização do oxigênio. Então, o teu corpo vai começar a deixar esses órgãos mais fracos. Não é preciso, não há necessidade. Isso serve para todas as estruturas, até mesmo para o nosso cérebro. Até mesmo os neurônios, as sinapses, vão se desgastando quando não são utilizadas. É por isso que muitas pessoas, quando se aposentam e deixam de ter aquela atividade diária, começam a perder a lucidez, porque não há exercício. Não há manutenção das estruturas, porque elas já não são necessárias. Por isso, o exercício físico não é uma parte fora. Ah, eu posso fazer, eu não gosto de fazer, eu faço se der. Não, o exercício físico é uma parte fundamental da nossa existência humana. E vamos complementá-la com todas as outras práticas que vão empoderar o nosso corpo, que vão deixar com que a gente tenha uma existência plena e que vão tentar manter a nossa vida o mais longa possível, sempre com uma grande qualidade de vida.